O que você está pensando? Hum... É... Que... Isso... Isso foi um erro, mas... Mas me fez perceber que... Não somos mais os mesmos de antes... Que nós dois mudamos muito. É verdade. Agora está com a Mônica. E você com Adolfo? E você gosta dela? Gosto. O que foi, meu amor? Por que está chorando? Ai, Adolfo... É por causa da Alessandra? Está assim porque ele foi preso? Eu também estou assim por ele. Também? Por que mais você está assim? Eu não posso mentir. Eu não quero te enganar. Você está me preocupando, meu amor. O que aconteceu? Eu passei a noite com o Demetrio. E, na verdade, eu não consegui esquecê-lo. Ainda o amo. E, finalmente, estou enfrentando a realidade. Eu o perdi de vez. Ele não sente mais nada por mim. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Eu dormi com ele. Mas ele me disse que o que fizemos... Foi um erro. A Mônica é mulher com quem ele quer ficar. Ele disse que não quer ficar comigo. Me perdoe, por favor. Porque eu sei que estou magoando você. Dizendo a verdade. Mas eu não posso mentir. Eu... Eu não posso esconder. Eu sinto muito. E se você quiser ficar longe de mim depois de saber disso... Eu vou entender. E não vou culpar você. Está doendo muito. Mas não só por mim. Por você. Eu teria dado tudo, Fininha. Tudo. Para evitar a dor que você está sentindo. E me perdoe por dizer isso, mas eu acho que você tinha que ter vivido isso. Para saber como seria o seu futuro com o Demetrio. E eu... Eu sei que estou despertando sentimentos em você, Josefina. Tenho certeza... De que posso fazer você se apaixonar por mim. Eu já disse... Que o que eu quero é ter um futuro ao seu lado. Quero que você seja a minha esposa. A mãe dos meus filhos. E eu vou lutar muito... Para realizar esse sonho. Eu não estou pedindo para você me responder agora. Mas eu te imploro. Por favor, não se afaste de mim. Deixa eu continuar ao seu lado. Me deixa ver até onde vamos com isso que estamos começando. Ao contrário do Demetrio. Eu não vou deixar de te amar. Eu te amo, Josefina. Adolfinho... Adolfinho... Não, não vayas presumindo-nos.